VIVIANES VIVIANES BATIDÃO Acabou a festa, o que é que eu vou fazer? Tá cheio de gatinho querendo me convencer A sair com eles pra qualquer lugar Só se for de moto agora eu quero passear Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Na cidade ou em qualquer lugar Na sua moto eu vou passear Viver uma aventura sem nenhum problema Um romance a luz como esse de cinema Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo VIVIANES VIVIANES BATIDÃO 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 Acabou a festa, o que é que eu vou fazer? Tá cheio de gatinho querendo me convencer A sair com eles pra qualquer lugar Só se for de moto agora eu quero passear Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Na cidade ou em qualquer lugar Na sua moto eu vou passear Viver uma aventura sem nenhum problema Um romance a dois como esse de cinema Acelera, vai gatinho lindo 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 Obrigado.